Olá queridos, essa é a nossa segunda aula do curso de saúde grátis, o curso de estilo de vida saudável, cujo nome é Amo Cuidar de Mim. Na primeira aula nós falamos sobre os primeiros passos na alimentação saudável e nessa aula aqui nós vamos falar sobre os passos intermediários na alimentação saudável. É uma aula para as pessoas que já completaram, que já estão praticando já há algum tempo os hábitos sugeridos na primeira aula, a primeira aula dos primeiros passos na alimentação saudável. Quais são os passos intermediários da alimentação saudável? Substituir o pão integral pelo pão de frigideira, que também é conhecido como chapato. Substituir o leite de saquinho ou leite de garrafa pelo leite vegetal, que pode ser o leite de nozes, leite de castanhas ou leite de sementes, ou então pelo leite de vaca orgânico. Reduzir o consumo de açúcar demerara e o consumo de açúcar mascavo. Reduzir o consumo de todos os tipos de açúcares, melado e mel. Eliminar o consumo de café. Ao invés de consumir café, consumir a cevada, torrada e moída ou os chás. Usar uma das seguintes opções para a cobertura do chapate, para passar em cima do chapate. O creme de amendoim, creme de gergelim, a manteiga gui, o melado ou mel. Reduzir o consumo de queijos e de requeijões. Reduzir o consumo de alimentos, de laticínios, de laticínios em geral, principalmente os queijos e os requeijões. Substituir o azeite de oliva extra virgem e o óleo de coco extra virgem pela manteiga gui, que é considerada o melhor tipo de gordura. Substituir o consumo de frango, pelo consumo de frango caipira. E substituir o consumo de peixes em geral, pelo consumo dos seguintes peixes. Salmão, truta, arenque e sardinha. Consumir frango e peixe, no máximo três vezes por semana. Reduzir o consumo de ovos para no máximo duas vezes por semana. Dando-se preferência para o consumo de ovos caipiras. Consumir o arroz integral orgânico e não polido. Reduzir o consumo de massas industrializadas. Se possível, fazer as próprias massas em casa. Continuar variando o consumo de feijão. Não consumir o mesmo feijão todos os dias. Procurar variar isso. Procurar variar alternando o uso de feijão com o uso de lentilhas, ervilhas, grão-de-bico e tofu. É importante variar o consumo da leguminosa. Não consumir sempre a mesma leguminosa. Continuar aumentando o consumo de frutas e de vegetais. Eliminar o consumo de bolachas e outros produtos industrializados e processados. Ao invés de comer isso nos lanches, prefira comer frutas ou um mix de frutas secas, nozes, castanhas e sementes. Eliminar o consumo de refrigerantes e sucos de frutas artificiais. Ao invés disso, consumir sucos de frutas naturais e água. Lembramos que você não precisa fazer todas essas modificações ao mesmo tempo. Basta você escolher uma ou duas delas para começar a implementá-las na sua vida. O ideal é que você faça essas mudanças alimentares com a supervisão de uma nutricionista e com o acompanhamento do seu médico. Principalmente se você tem doenças crônicas e usa medicamentos todos os dias. Nós vamos deixar aqui na descrição a playlist desse nosso curso de saúde grátis. Amo cuidar de mim! Se você gostou aqui das informações, deixe o seu joinha. Compartilhe esse vídeo com as outras pessoas. Se inscreva aqui no canal se você ainda não está inscrito. Deixe aqui abaixo os seus comentários. Desejamos para vocês uma excelente saúde. Tudo de bom. Fiquem muito bem, com muita paz, com muito amor. Fiquem com Deus. Até o nosso próximo vídeo. Tchau! Tchau!